Estou aqui, meu amigo poeta, blogueiro Joaquim Filho, saindo aqui do Palácio Municipal de Trisela do Vale, onde ele esteve reunido com o nosso prefeito, Denis Sobalé, uma conversa muito aproveitosa, uma conversa aí, tratando aí do melhor programa, né, Canto da Princesa. Então estamos saindo aqui agora, nesse momento, correndo, correndo para não morrer, aqui na passarela. Contra o tempo, né, correndo aqui na passarela, meu amigo Joaquim Filho, estamos acabando de sair aqui do Palácio Municipal. E vamos trabalhar, vamos trabalhar.